3 missões, 4 missões contando, o Sassi 2 pra cada lado. Lorde Urano tá morto, talvez? Coquitel pra ajudar ele, vai voltando, cego agora, a fuzilada do Leto! Que isso, derreteu o Muradim! Tá rolando alguma treta no meio, mas o SyFax tá chegando, Branco pode ser de 2 contra 2, Santaro, Inveshante Subterrânea, Sueco em perigo, não tem pra onde correr, ele não tem mobilidade, ele vai cair sim! E o Sassi volta, o Coquitel na boca do Tyfex, só que não teve dano. Foco, tem que voltar o Tyfex, Pactuivante parou, derraca na rota superior, enraizado, está a construção do Crepúsculo, não vai ter como sair, é a ajuda do Cristal! E o golpe subterrânea não teve cura, e agora na camisa de força está! E quando voltar o Sueco, será que ele consegue correr? Aparece o Judite para ajudar, a Sueco some! E a equipe da Riot Games com o Impacto Ivante do Tyfex, né? Ele que brilhou aqui, a rajada, olha só! Mas o Furizeira foi mais inteligente, ele intocou! A faixa da Pazeração não foi muito boa, mas o Furizeira ficou totalmente vulnerável! A gente do Cristal também foi utilizado, o Tyfex vai tentando controlar cada vez mais, mas o Impacto segurando eles, fica o chefe para a equipe da Riot Games! E a equipe da Riot Games continua no combate, mas eles tem menos dois! Juninho sai para um lado, Lorde Urano controlado, três mortos da Steam Rollers! Juninho e o GDC, não tem como sair dessa, o Rosante, a investida e uma... É... O Cazulo tentando tirar, pisa no chão, garganta, olha o fuzilamento da Cássia! O Sueco também cai, sai sumir também o Juninho depois desse Cristal, ele não vai conseguir aguentar durante muito tempo, o Furizeira aparece, mas um pouco tarde demais! Vai ser uma semi-limpa da Riot Games, que vai garantir a vitória deles! Sim, sim, sim! É a vitória da equipe da Riot Games lá na rota superior! Juninho caindo ali com o edge do Cristal, o chefe continua, a rejeta poderosa no Lorde Urano, o Jiu-Jitsu continua a bater o último suspiro do Lorde Urano, falta mais ou menos 30 segundos para nascer todo mundo da Steam Rollers, o chefe cai, Jiu-Jitsu não vai ter dano o suficiente, mas a Riot Games, olha, aproximando do núcleo, o Lorde Urano vai ter que ser um titã para segurar isso aqui, vai parar o Hantaro, vê se começa a acumular um pouco de escudo, não vai dar tempo realmente, Hantaro absorve o dano e vitória da Riot Games! 2x1 na grande final! 2x1 na grande final, sim, aparecendo demais na Coreia, sendo Pinkoban, e o Saci ali acabou ficando fora de posição, não vai ter o dash! Ah, pequeno gafanhoto, fatiando agora o Faustade! Primeiro abate para a equipe da Riot Games! Ficou um tempo para cada lado, pelo que parece, né, no final das contas, talvez a Steam Rollers com um pouquinho mais de munição, pois pode pegar o do meio! E caiu ali o Varian! Lorde Urano! Lorde Urano cai! Hantaro volta! E o templo ajudando, caiu também o Hantaro, a equipe da Riot Games, de 1x1 para 1, passou fatiando o Jiu-Diti, e a Steam Rollers perde 2 ao total e perde o templo! No final, a Steam Rollers, mais uma vez, surpreendendo, nem parece mesmo a Steam Rollers do jogo passado! E vai ser o, vamos ver ali, o fariseiro vai ter o promote! Lorde Urano avançou demais, ficou vulnerável, vai bater, vai punir, não dá! Anel de gelo, agora conecta, Jiu-Diti passa, fatiando o primeiro, quer matar o Jiu-Diti no GDC! Faltando um pouquinho mais de dano, último top, ele consegue fatiar e o combate estoura no meio! Também do chefe, perdeu 2, a equipe da Riot Games com o Kino, ali com o Tyfex! Só que a Jaira também cai junto do Rega, e o Furizeira com pouquíssima vida! Enquanto o Lorde Urano tenta trabalhar, perde 3 a Steam Rollers, somente 2 da Riot Games! O chefe tá quase caindo, o Furizeira vai deitando, mas olha o Saci, batendo no Vieira! Tá dentro do Cão Viu ainda, mas o Hantaro vai conseguir garantir, e a Riot Games faz... Além, para a Steam Rollers! Fazer isso aqui, hein? Mas eles foram... Segura o dano, o Hantaro, sótificação, protegendo o Jiu-Diti! Este homo sapiens maravilhoso lá na frente, causando bom dano, mas teve a corretão estoura no só, que ele continua de pé, Furizeira vai reagrupar com a equipe, desvantagem no Marca continua, Pode ser a vitória agora da Red Kenned, se conseguir matar mais um, Furizeira sai pelo outro lado, cai 2! Agora sim, cai 3! Pode ser a vitória, sim senhor! Red Kenned na tripla eliminação, com este animal silvestre chamado Jiu-Diti fatiando lá atrás, viu tio! Vai ser Red Kenned na Drehack, sim a Edrons! Jogaram muito bem, Typhax salvou a vida do Hantaro, se o Hantaro fosse explodido ali, acabava o jogo, não acabou, jogaram muito bem... Tentar a última defesa! É, não, não tem como defender! Vai tentar a última defesa, bloco de gelo! Ah, não tem como defender! Olha o núcleo caindo, 50% agora, o foco completo, 30%! A Suécia chegando para a equipe da Red Kenned e a campeã 3x1 da equipe da St.Rollers! Que absurdo! Que absurdo! É... Vai ser jogador, felicidade do Hantaro, rapaz! Então, não naquele final.